Agora eu mostro pra você, de casa, uma história pra inspirar muita gente. Uma paraibana encontrou um jeito divertido de ensinar as pessoas a evitar o desperdício. Aliás, nós mostramos agora há pouco aquela matéria aqui no interior de Goiás também, que o desperdício é uma das coisas mais complicadas. Você pode, inclusive, reduzir os gastos, o seu consumo, exatamente fazendo esse trabalho de recuperação, de reaproveitamento. Vamos ver essa reportagem? Desde 2011, a Regina colocou em prática um projeto. A Favela Orgânica é uma iniciativa que começou nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, com a meta de ensinar pessoas ao consumo consciente dos alimentos e ainda promover uma mudança. Compra-se menos e gera-se mais comida, com a mesma quantidade de alimentos, quando esses são aproveitados integralmente. As partes que não serão usadas na produção da refeição passam a serem vistas como matéria-prima para a produção de adubo e não mais como lixo. O projeto teve início quando a idealizadora juntou a experiência dela com a vontade de ser uma cozinheira diferente da tradicional. Eu era empregada doméstica e sempre tive um sonho de ser uma cozinheira muito famosa, mas uma cozinheira que pudesse modificar nossa relação com os alimentos. Moro aqui no Rio de Janeiro há 21 anos, sou paraibana de Serraria, com muito orgulho. E lá foi onde tudo começou, onde a gente sabia aproveitar melhor os alimentos e vindo aqui para o Rio de Janeiro, vendo a quantidade de comida sendo desperdiçada. Então aí eu resolvi desenvolver a favela orgânica que começou em 2011. Com uma década de projeto, a Regina já perdeu as contas de quantas pessoas Ela conseguiu ajudar através dos cursos e palestras, com o intuito de atingir e alcançar um público ainda maior. Ela migrou também para as redes sociais e tem feito um trabalho valioso. Um site explica sobre o projeto e ainda dá dicas de receitas simples e saborosas, que ajudam muita gente a economizar em casa, a consumir produtos saudáveis e ainda lucrar vendendo os alimentos. E eu desenvolvi alguns produtos, projetos da própria favela orgânica, como que é o Faça e Venda Sem Desperdício, que é direcionado a comunidades do Brasil, onde pega lideranças comunitárias, ensinando elas a aproveitarem melhor os seus alimentos e empreenderem dentro da sua própria casa e aumentar a quantidade de comida. E também tem um projeto que está no YouTube, que é como multiplicar suas cestas básicas. São 33 receitas totalmente gratuitas para a pessoa aumentar e melhorar aqueles ingredientes. Nessa rede social, a Regina compartilha o dia a dia e ainda mostra com detalhes o preparo de uma refeição saudável, muitas vezes com alimentos que iam parar no lixo. Agora eu vou para o recheio, vou pegar os talos de couve, você abre ele em várias lascas que você puder, para ele ficar bem pequenininho, que ele vai ser o nosso recheio. A paraibana, que mora no Rio de Janeiro há 20 anos, contou que cresceu, olhando os pais e vizinhos aproveitando os alimentos na cozinha. E hoje está realizada em poder transmitir este conhecimento para outras pessoas. E quem sabe, quem estiver assistindo a gente, tem um estrelinho, sonhar, realizar, acreditar, sem competição, com muito amor, com muita honestidade, muito Deus no coração para a gente poder seguir. Tchau, tchau.